Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Corinthians e Red Bull. 10ª rodada do Paulistão 2017 e se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí galera, vamos com a equipe do Corinthians, que é o primeiro colocado do Grupo A com 19 pontos e vem de derrota fora de casa 1x0 para a Ferroviária. Encara a equipe do Red Bull, que é o selo colocado do Grupo B com 11 pontos e vem de vitória em casa 2x1 no São Bernardo. É isso aí galera, é os dois times com seus objetivos, o Timão mantém o primeiro lugar do Grupo A e o Red Bull se mantém na primeira divisão. Vamos aí com a situação do Corinthians, vem com o Cássio no gol, Mel Príncipe e Pablo, Pedro Henrique e Guilherme Arana. Vai com o Gabriel, Jadson, Rodriguinho, Jô e Ângel Romero. Contra o Red Bull, de Saulo no gol. Bruno Ferreira, William Agrão, William Rocha e Thadson, Nando, Carandina, Alisson, Felipe Souto, Elvis, Elton e Rodrigo no ataque. É isso aí galera, vai começar mais um grande jogo do Paulistão aqui no canal. E o Timão já saiu jogando por aqui e eu peço a todos por favor, deixe o like aqui no vídeo para ajudar a divulgação para que os vídeos do Paulistão continuem filmes fortes aqui no canal. Vai ver o Red Bull trabalhando, pressiona por aqui o time do Corinthians. É o Timão jogando em casa com a força da Fiel, o Corinthians que não vence a 3 partidas e isso já está incomodando o elenco. Arana, domina aqui pela esquerda, toca para Rodriguinho, achou o Jadson. Jadson não escuta a sequência no lance, lá vem a equipe do Red Bull, encarou por aqui, pressiona a marcação, quem sabe o balanço da batida e o gol! Pro gol! Do Red Bull! Com uma contribuição especial de Cássio, 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 era sua meu querido. Um belo chute do lateral esquerdo, do jeito que a bola pintou, ele chutou para fazer o primeiro por aqui, o replay do lance. Então a jogada pelo meio, a marcação do Corinthians apertou, a bola sobrou e a batida. O Cássio foi, mas não foi do jeito que deveria. E está lá. O Red Bull sai na frente, é um gol fundamental para a equipe campineira. Corinthians 0, Red Bull 1. Romero, vem trazendo o Timão para o ataque, quem sabe para fazer um gol de empate, segurou, pegou, armou, tocou para Jadson. Jadson vem trazendo o Timão, uma batida para fora. Abriu o espaço, o camisa 77 do Timão, não pensou das vezes, encheu o pé, passou perto, passou com o perigo, quase, quase. O gol de empate por aqui. Olha o Rodrigo, olha o Xará botando na frente, cadê a marcação? O passo errado, o Pedro Henrique tentou o corte, a bola sobra para ele e o Red Bull continua com ela. É um jogo pegado, é um jogo difícil, Jô tocou para o Rodriguinho e bota na frente, quem sabe o Melo lance segurou o Rodriguinho por aqui. Vem trazendo para o meio, tocou para o Gabriel, vem trabalhando a equipe do Corinthians, é o último lance desse primeiro tempo. Léo Príncipe tocou para o Romero, olha a batida e correu! Mais uma ótima defesa, o Corinthians continua na pressão e final de primeiro tempo por aqui. E o Corinthians 0, Red Bull Brasil 1! E o Red Bull já saiu, jogando em ré, é isso aí galera! O Timão tem que vir para cima, é o que a Fialto se espera por aqui na arena. Maicon domina, perde na sequência e o Red Bull fica com a bola. Nando Caradina, toca para o William Magrão, vem gastando tempo, o Timão não consegue ficar com ela. Enquanto isso, o Red Bull vem trabalhando, belo passe na frente e sobrou, olha o gol! Pro gol! No Red Bull! No Red Bull! Para fazer o segundo e surpreender a todos por aqui! O Red Bull ficou trabalhando, toca aqui, vem aqui, vai lá, vem cá, a bola sobrou! O Cassio saiu no lance, mas não conseguiu fazer o corte! Aí o replay, olha a batida! Para fazer o segundo, para ficar tranquilo com a vantagem no placar! Corinthians 0, Red Bull Brasil 2! E lá vem o Timão, vem para cima, precisa marcar um gol logo para conseguir pelo menos um empate! Olha o cruzamento, ladeiro, tira a zaga! É a pressão da equipe do Corinthians, se segura como pode por aqui o Red Bull! Olha o passe para a Alisson! Vem dando aquela aliviada na pressão, vem trabalhando a bola por aqui o Red Bull! Recupera o time do Corinthians, Jadson! Para Michael, Jadson recebeu, mandou para a Jô! Pressiona por aqui, fez a marca falta ali, mas dá vantagem! Tem toda a sequência! E é falta para o Corinthians! Falta em Rodriguinho, o Corinthians é todo o ataque! O Red Bull vai conquistando aí uma ótima vitória, galera! Por enquanto, 2x0! Olha o passe, Arana domina! Lançou por aqui, Romero faz o coche à marcação! Olha a bola sobrando! Ficou com ela por aqui, Felipe solto! William Rocha, segurou! E final de partida por aqui! E é isso aí pessoal, Corinthians 0, Red Bull 2! E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora! Para o meu nosso próximo vídeos e muito mais! E é isso aí pessoal, comente, participe, interage por aqui! O Cartola 2017 está chegando e aqui você vai ter campeonatos, dicas, prêmios e muito mais! E é isso aí! Canal 2018 aqui, o melhor time é o seu! E o outro! E o outro! E o outro!